Bom dia, boa tarde, boa noite, galera querida e linda do meu Facebook e do meu Instagram. Bom, eu tô aqui pra avisar vocês que o meu blog do Michael Jackson, que quem me conhece sabe que eu sou fã do Michael Jackson, gosto dele desde que eu era criança, e gosto do Michael Jackson, da Madonna, da Madonna, do Britney Spears, da Xuxa, da Angélica, mas eu amo o Michael Jackson, e agora eu tava arrumando o meu blog, porque tem coisas ali que eu vi que estavam desatualizadas, então atualizei, botei ali que 2020 vai ser melhor do que 2019, mas entramos infelizmente nessa pandemia, e eu digo pra vocês, quem puder ficar em casa, fica em casa, mas agora quem precisa trabalhar, quem tá na área de frente, nós oramos pra essas pessoas porque elas não podem ficar em casa, então a gente pede a Deus pra que elas fiquem bem e que elas fiquem bem, pra que possam botar a comida na mesa, porque tem gente que não pode ficar em casa, né, precisa trabalhar pra botar o seu alimento na mesa. E voltando ao assunto do Michael Jackson, eu tô com poucas notícias sobre ele, e sobre as notícias Believers, também são poucas, não tô encontrando, mas como eu sigo no Facebook a página Cecil Holmes, que você sabe, quem é Believer sabe, desde o início que é da Paul Jr., eu vou ficar olhando todos os dias esse perfil pra ver se ela bota a notícia nova, notícias Believers novas, pra trazer pro blog do Michael Jackson. E eu acho que é isso, estamos infelizmente com poucas notícias sobre o Michael, eu pesquisei nos sites tipo o TMZ e outros de fofocas e não achei nada desse mês. E as notícias que tem nesse site são notícias antigas, que botam agora como se fossem antigas, que eu já vi que tem no meu blog há mais tempo. Coisas que a gente já sabe sobre o Michael Jackson e tal, e que os sites repetem muito. Então, poucas notícias sobre o Michael Jackson, poucas notícias Believers. Eu sou Believer, eu acredito no Michael Jackson vivo, mas respeito quem não acredita no Michael Jackson vivo. O que importa é que nós todos amamos o Michael Jackson. Eu amo o Michael Jackson, você ama o Michael Jackson, todos nós amamos. Quem segue o meu blog, tenho certeza que ama ele. E uma ótima semana pra vocês, beijos e até o próximo vídeo.